Olá meus irmãos em Cristo, ultimamente eu tenho falado muitos vídeos com relação a tempos de acontecimentos apocalípticos. E eu queria dar a finalidade que eu tinha iniciado, porém, aqui em meio às minhas anotações, eu vi que tem muita coisa que não devo pronunciar, falar. Eu estou falando de, não devo falar de conhecimentos que adquiri com o estudo da Bíblia, tem coisas que não devo falar. Não é conhecimento vindo de alguém, é informação vindo de alguém, porque eu sou cristão e o cristão, o que ele sabe das artimanhas de Satanás, o que ele sabe do campo de guerra em que Satanás monta, ele aprende por meio da Bíblia. A minha exortação nesse vídeo é para que os irmãos se esforçam nas escrituras, não busquem instrução de outros, e se escutar a outros, observe se esta pessoa é de confiança, se verdadeiramente é cristão e analise o que ela fala e também analise as escrituras e tire as suas conclusões. Em tempos apocalípticos, o diabo, ele vai mandar na terra por seis anos, três meses e vinte dias. Esse tempo, ele fará táticas de guerra em que, se a gente pensar em se desviar dos planos dele, se a gente for para um lado, o bicho vai pegar, se a gente for para o outro, o bicho come, então não tem para onde ir. Eu já pensei a princípio que se a gente já de antemão se refugiasse, se escondesse, seria a saída, não é a saída. Tanto é que eu notei que pessoas maliciosas estavam tentando colocar um sentimento de angústia e de desespero no coração de cristãos para que essas saíssem do meio civil. E eu percebi que isso era artimanha, com certeza isso é artimanha de Satanás, querendo afastar nós, querendo deixar a gente fraco. Eu também já acreditei que se nosso nome estivesse no sistema de uma forma fraudulenta, falsa, quando foi em épocas de apocalipse, ele marcar como a marca da besta, quando foi em épocas do reinado dos seis anos de Satanás na Terra, ele marcando com a marca da besta, e a gente conseguisse colocar nosso nome de forma falsificando, colocando no sistema, a gente andaria livre, se esconderia das artimânias e das táticas de guerra de Satanás. Mas eu também estava errado. Satanás monta um campo de guerra em que, para onde a gente for, a gente cai. Porque ele pode, porque a gente sabe que aqueles que se marcar com a marca da besta, estarão adquirindo um veneno que os matará, que é um cálice em que se embriagarão a todos aqueles que tomar desse cálice, ficarão embriagados e padecerão, sofrerão com enfermidades até a morte. E as enfermidades serão várias. As descrições de sofrimento de povos que se deixarão marcar com a marca da besta, que está descrito no livro de Apocalipse, as descrições de sofrimento, de calamidade, as descrições de doenças são várias. Então, se você acha que colocando o seu nome de forma falsa no sistema, você vai livrar? Se livrar, não vai, porque Satanás pode montar um campo em que aqueles que estão no sistema tenham que ser eliminados por conta das várias doenças que eles têm. Ou então, se você também não tem, seu nome não está no sistema, ele pode também caçar você que não está no sistema, porque ele pode colocar na cabeça de todos que você, cristão, é o culpado das enfermidades dos outros. Então, vocês notam que não tem para onde ir, não tem para onde fugir. O que eu tenho falado é que, primeiro a gente observe, começou os seis anos, três meses e vinte dias de Satanás, quando você pega um marco, um grande marco, podemos pegar o marco da marcação da besta. Quando se começar a marcar as pessoas, se começar as pessoas a tomar do cálice, tomar do veneno, da ira, da ira do Senhor, e vão ficar embriagados, vão ficar fracos, vão começar a cair, a morrer, e vão começar a ficar, a sofrer, padecer de enfermidades. Você pode pegar esse marco, quando eles começarem a tomar este veneno, você pega esse marco, pode ser um início, um início de seis anos, três meses e vinte dias. E você pegando esse início, você vai começar, como é a marca da besta, ele vai te dar, ele vai dar, aqueles que estão adquirindo, vai te dar o estado de cidadão, de uma pessoa que pode fazer todas as coisas da civilização, que está livre para comprar, para vender, está livre para entrar, para sair, está livre para tudo, é um cidadão. Então, ele tem a marca, ele está de acordo com o sistema, de acordo com os governos, então, ele está livre, ele está livre para ir e vir. Já o que não tem a marca, não está livre. A princípio, pode ser assim. E a gente sabe que quem tem uma maior aquisição financeira, quem tem mais posse, quem tem mais riqueza, pode ser, a maioria, muitos dizem que as pessoas mais idosas são as que adquiriram, as que hoje têm mais riqueza, porque elas tiveram mais tempo de vida para adquirir, para juntar riquezas. Então, a marcação pode começar com os idosos, que tem mais para gastar, para comprar e para vender. Então, os idosos começam a se marcar primeiro. Depois, vem os mais jovens se marcando, que também vai ter posses para comprar e vender. E, posteriormente, as criancinhas que só têm o dinheiro da balinha, e eles também vão marcar elas. Então, os primeiros que, os primeiros que beberem, do cálice da ira, os primeiros que beberem desse veneno, que os deixarão embriagados e enfermos, eles serão os primeiros a morrer. Então, seriam os idosos, nesta minha analogia. Os idosos começariam a morrer, depois os mais novos, e, por último, os mais pequenos. Como vai se dar isso? Satanás, em seu campo de guerra, ele tem várias táticas, ele pode usar de várias maneiras, de várias formas para agir, e vários modos de agir. E ele pode culpar o povo que ele quiser, a congregação que ele quiser, ele pode culpar quem ele quiser, quando isso iniciar. e aquele que ele culpar vai ser exterminado. Então, o que a gente só pode fazer é esperar as ações, os atos de Satanás. E o que a gente deveria fazer nesta espera é a gente se fortalecer, a gente se unir, nós cristãos. No lugar de cada um e se socar dentro de, e se jogar dentro de um buraco e ficar escondido por sete anos, é cada um ficar mais próximo um do outro e um do outro e se fortalecer financeiramente e de outros modos, como eu já falei em vídeos anteriores. Mas, como eu já citei de início, muitos queriam que a gente fosse para o mato, se enfraquecer mais ainda. Vocês imaginem vários cristãos, um isolado em cada mato, como se hoje o ser humano não tivesse tecnologia suficiente para achar vocês no buraco que fosse. E vocês acham também que se escondendo antes da hora, Deus vai ficar jogando lá do céu o maná. Eu pergunto ultimamente qual foi o maná que Deus tem jogado do céu para a terra. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, acredito, mas a gente não deve ficar tentando o Senhor. É como Satanás falar, te leva até um monte e fala, se joga desse monte que Deus vai te resgatar, não vai deixar que você caia. Aí Satanás te leva até o mato e fala, entra nesse mato que Deus vai te dar toda a comida. É a mesma coisa. Então, o que eu tenho visto é as pessoas ainda se preocupando com si mesmos e querendo se esconder e querendo preservar o que tem ainda. É só cuidado pessoal, só pensam a si mesmos. Ainda não querem se unir, não querem criar uma força cristã. Diante de mão desse vídeo, eu quero pedir desculpa às vezes que eu agir de forma que eu achava que poderia me conduzir para táticas de guerra que eu se saísse de Satanás. Não há, não existe. o cloro já falei para alguns que a saída seria se esconder, não é. E não demorou muito para eu perceber isso e sair em vídeos falando, falando para as pessoas. Foi quando eu comecei a falar por vídeo. E eu também falei em particular para alguns, não em vídeo também, que talvez uma saída fosse entrar no sistema de modo falsificado. Mas não é. Esse não é o modo correto e também Satanás ele tem possibilidades para atacar quem ele quer como eu estou falando no vídeo. Então esses foram erros meus. Mas o bom é que eu percebi há tempo e eu já vi em algum tempo, um bom tempo já, pensando sobre isso, sobre pessoas estarem entrando no sistema de forma falsificada. O quão perigoso pode ser para ela também essa tática. para eu se firmar neste âmbito todo, neste âmbito desse reinado de seis anos e em toda essa história, em todas essas táticas de uma possível saída, se sair das artimanhas e dos planos de Satanás, eu queria falar sobre um grande erro de muitos que falam das escrituras, que é uma grande falácia, estão errando, é uma grande mentira, quem fala que quando você está em um estado a posteriori, após a experiência, vamos dizer que você está vivendo nesses seis anos, três meses e vinte dias do reinado de Satanás aqui na Terra, Satanás aqui na Terra. se você está nesse exato momento vivendo, você sabe qual é o campo que Satanás pode agir, o que ele pode fazer para conduzir todos os planos dele, que o maior plano dele é erguer o anticristo, o filho dele, e também você vai saber os planos e os passos do anticristo, por quê? Porque as escrituras têm muita narrativa, fala muito sobre o anticristo e fala muito sobre os últimos dias, a gente tem o livro de Apocalipse, a gente tem passagens também no Novo Testamento, como nos Evangelhos, como nas Cartas, a gente tem também nos livros proféticos, em quase todos os livros proféticos, está falando sobre os últimos dias também, ele narra lá sobre o dia do Javé e sai narrando e narra alguma coisa, depois volta em textos posteriores e narra mais alguma coisa, e assim sempre vai nos dando pistas do que vai acontecer nesse tempo, então a pessoa que está em meio a esse tempo e tem todas essas descrições do que vai acontecer, ele sabe o que Satanás pode fazer, pode agir, em quais campos ele vai agir e quais as direções que ele pode tomar, e é como eu estou falando aqui, às vezes ele traz várias direções para os povos ficarem confundidos e a gente que tem que esperar a próxima direção dele. Em meio a isso, eu iria gravar alguns vídeos, eu já tinha umas pesquisas aqui para sair falando alguns assuntos, mas não vou mais, porque eu iria entrar em assuntos que não devo falar, assuntos que podem mudar a condução de Satanás nesse reinado que ele tem. Ele pode conduzir e reger por caminhos diferentes. Mas não obstante, a gente sabe que todos os caminhos que ele tem que andar é mediante aquilo que está descrito na Bíblia. é por isso que a gente vai saber que a gente pode conhecer todo cristão ele pode se ele estudar se ele buscar ele vai conhecer a cada paz que Satanás e o anticristo der aqui na terra. E como eu falei de início a exortação é eu chamar a atenção de vocês é que vocês estudem as escrituras. porque cristãos verdadeiros ele tem pérolas e essas pérolas ele guarda para si ele não sai falando em meios sociais tudo que ele sabe tudo que ele tem mas se a gente se reunisse muita coisa a gente fala mas não há reunião entre cristão verdadeiro e cristão verdadeiro não há reunião e nem a união eu pergunto qual é o cristão que está do meu lado eu já gravei 37 vídeos ou acho aqui no canal vocês viram alguém aqui do meu lado sentado do meu lado não tem eu queria ter irmão aqui do meu lado falando junto comigo as coisas que eu falo mas não tem então a gente que a gente deve fazer se fortalecer se fortalecer em meios de guerra porque a gente está em tempos de guerra como já tenho falado para vocês é nessas horas que cada um precisa se reunir cristãos com conhecimento bíblico cristãos verdadeiro para passar os possíveis passos de Satanás e o que a gente pode fazer mas isso passar em congregação entre irmãos tanto é que aqui nesses vídeos eu eu tenho falado sempre e sempre como se as coisas ainda tivessem por vir sendo que eu estou falando do presente porque eu não posso falar do presente porque se eu relacionar coisas da bíblia com o presente se eu por exemplo trazer o que é a marca da besta da bíblia para o que é hoje no presente eu serei criticado serei mais perseguido ainda e minhas palavras se sumirão é isso meus irmãos os próximos vídeos se eu tiver alguma coisa para falar eu vou ver o que que eu vou estar falando mas eu estou encerrando aqui a não ser que Deus toque no meu coração alguma coisa que eu devo falar posteriormente porque todos esses vídeos que eu postei com certeza foi Deus tocando meu coração que eu deveria falar porque a princípio eu queria falar só algumas coisas de um 5 mas depois veio mais e mais e mais e se acumulou como está no canal 37 vídeos com esse 38 se eu não me engano e vou juntar a princípio o meu pensamento se eu quiser continuar nesse canal vou juntar todos esses vídeos porque é vídeos de mensagens para o agora vídeos de alerta vou juntar em um lugar só e outros de ensinamento só para eu manter minha cara e minha fala para as pessoas para ver se se alcanço mais pessoas para se posteriormente eu tiver mais falas relacionadas ao presente porque o cristão ele pode se deparar com acontecimentos que ele necessita alertar os outros irmãos se eu vejo mais alguma coisa que eu necessite alertar os meus irmãos como é o conteúdo desse vídeo eu estou alertando questão de fugir que eu pensei que deveríamos fugir de imediato e questão também de de você enganar o sistema colocar deixar seu nome em sistema então o meu vídeo é isto a minha palavra é esta e vou encerrar por aqui fiquem na paz do Senhor amém